Música Olá, começa agora mais um Ideias da Aldeia para as 22 cidades acreanas. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou bater um papo com duas pessoas que trabalham com agricultura orgânica aqui no estado do Acre. No primeiro bloco eu vou conversar com o Jorge Rebouças, ele que é coordenador do Departamento de Agropecuária e Extrativismo da Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta aqui de Rio Branco. No segundo bloco a gente vai bater um papo com o Antônio Barbosa, o Zoom, ele que é da Superintendência Federal de Agricultura no Acre, a representação do Ministério da Agricultura e Abastecimento aqui no nosso estado. Bem-vindo Jorge ao Ideias da Aldeia. Boa noite, Diogo. Obrigado pelo convite. Jorge, quando a gente fala em agricultura orgânica ou produtos, ou consumo de produtos orgânicos, esse é um tema que está muito mais próximo da vida dos acreanos do que a gente imagina, não é isso? De fato, né Diogo? Se a gente for olhar o conceito de agricultura orgânica, nada mais é do que a produção de alimentos sem fertilizantes químicos. E isso, né, nossos pais fizeram, nossos avós fizeram. E quanto mais para o nosso interior do estado a gente vai, a gente vê que esses princípios de produção se mantêm. Então, é uma coisa que é muito presente na vida do acreano. principalmente agora, né, que os produtos extrativistas, né, a produção extrativista da Amazônia como um todo, o bioma amazônico, como o bioma do Cerrado, né, são considerados produtos orgânicos. Então, nessa leva se insere a castanha, o açaí, né, e outros produtos, outras frutas que nós temos na nossa floresta. Jorge, me explica uma coisa. É interessante porque quando a gente pensa nesses produtos que você está falando, são produtos que são extraídos, que servem para a subsistência de povos que vivem na floresta. Nossos avós e bisavós, inclusive. Acontece que esse conceito de produto orgânico, que não utiliza agrotóxico, ele é muito mais recente, né, você estava explicando isso antes da entrevista. Como que surgiu essa ideia de que, esse conceito de um produto que você consiga consumir, que não tenha a presença de agrotóxico ou fertilizante? Se a gente for analisar, historicamente, né, esse desenvolvimento desse conceito vem a partir da década de 30, né, se despertada dessa produção de sem fertilizante, que, a partir da década de 80, né, começou uma valorização com relação a essa temática, né, essa produção orgânica, que começou a aparecer os primeiros problemas de doenças, né, que esses agrotóxicos... Por causa de agrotóxicos e fertilizantes. Exatamente. E também os próprios recursos naturais, né, o recurso da base da produção, que é o solo. Muitos solos foram se exaurindo pelo excesso de agrotóxico. Então, se voltou uma preocupação com relação à produção orgânica, né, que hoje, conceitualmente, né, a produção orgânica não só é um alimento sem fertilizante, sem agrotóxico, mas sim uma produção que se procura em produzir um alimento sadio, se preocupa com a questão ambiental, né, e também se preocupa com as bases da produção, né, as relações que existem socioeconômicas dessa produção, né, as relações de trabalho de quem está produzindo, quem está se apropriando, né, do recurso que vem dessa produção. Jorge, e é isso que eu... Complementando a pergunta que eu te fiz, como a gente falou, essa atividade, esse modo de tratar a natureza, ou de extrair da natureza o alimento, já é uma coisa que é feita muito antes, aqui nos seringais da Amazônia, no meio da floresta, em outros lugares do Brasil e do mundo, por que não dizer assim, independente desse conceito que surgiu na década de 30, na Europa, enfim, depois foi tomando o mundo, cada vez mais, quando os agrotóxicos foram ficando mais presentes e foram danificando o meio ambiente e também causando problemas à saúde das pessoas. Como é que você avalia isso hoje? Como é que hoje o homem que está dentro da floresta, ou seja, cultivando uma tradição que já vem de muitos anos, hoje está passando por essa nova realidade, esse produto ter esse novo conceito dentro do mercado? Exato. Eu vejo uma valorização de um serviço ambiental que essas populações, como um todo, fizeram ao longo dos anos. A gente pega principalmente a questão do seringueiro na nossa região. Ele, mais do que ninguém, sabe o valor de uma floresta, do ponto de vista do quê? Da sua sustentabilidade, do ponto de vista da sua alimentação, do ponto de vista da renda que gera para a família. E, para a gente que mora na cidade, a questão do próprio ambiente, da questão do carbono, a questão dos nossos recursos hídricos. Então, esse despertar, essa retomada da discussão, da importância do meio ambiente para o desenvolvimento das sociedades, principalmente aqui na Amazônia, é uma coisa que a gente vê que está crescendo a cada ano. Jorge, e aí nesse sentido eu te pergunto, já que a gente está falando da valorização dessa prática que já é feita dentro, principalmente na floresta, e aqui no Acre a gente tem uma realidade muito próxima disso que a gente está falando. Qual é, que impacto é esse, desse tipo de produção no meio ambiente e nessas relações sociais? A gente pega como exemplo bem clássico que a gente, aqui no nosso estado, tem uma questão da madeira, que é um recurso natural que está... Nós somos ricos mesmo, nós temos grandes extensões de florestas, e a questão da expansão da fronteira agrícola. A gente tem que ficar atento. Hoje o estado é a última fronteira agrícola que nós temos nesse país. Então, se a gente não pensar em base sustentável de exploração, onde aquela população que guardou por gerações e gerações essa riqueza não se apropie, não cria as condições mínimas de permanecer na floresta, nós não vamos ter essas riquezas, esse ambiente. Então, hoje, principalmente no estado, há uma discussão, uma atenção com relação à base de aproveitamento desse recurso natural. Não só do ponto de vista da exploração de forma correta, mas do ponto de vista de valorização, de apropriação dessas populações que guardaram essa riqueza que hoje ainda permanece na floresta, que é uma situação que a gente tem que estar atento. Tendo como base essa exploração sustentável em toda a sua extensão da palavra, nós vamos ter floresta e essas populações lá com ocupação e dignidade. Jorge, e onde é que entra a agricultura orgânica, os produtos orgânicos, na construção desse novo modelo de desenvolvimento? A gente, analisando, entra dentro do setor produtivo, atingindo diversas categorias. Desde as populações tradicionais, que são nossos seringueiros, nossos extrativistas, nossas comunidades indígenas, passando pelo setor do pequeno, médio agricultor, vindo até aqui próximo, dessa parte que a gente chamou de cinturubro verde em torno de Rio Branco, que são pequenas áreas de 2, 3 hectares. Então, a agricultura orgânica, dentro desse novo conceito que se tem, ela é um tema transversal que atinge todas essas divisões de agricultores, essas categorias. E a gente, principalmente a nível de seringueiras, nós temos os produtos que a floresta oferece. Hoje, também, a nível de pequeno e médio agricultor, nós temos até o boi verde, em alguns lugares, em alguns estados, se trabalha isso. Mas nós também trabalhamos, a nível de pequeno produtor, de agricultura familiar, nós também temos produtos já orgânicos, o milho, o mandioca, o arroz, o feijão. E a nível de pequenas áreas, nós temos, principalmente, representado pelas hortaliças, que a gente vê diariamente aí no nosso mercado. E aqui no nosso município, nós temos uma coisa bastante importante, nós temos uma feirinha permanente, que acontece todo sábado e domingo. Então, esses produtores, são produtores orgânicos, acompanhados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta, e pela Superintendência de Agricultura Familiar do nosso estado. Onde que fica essa feirinha, que é permanente? Essa feirinha permanente, fica ali, próximo ao Terminal Urbano. Aqui em Rio Branco? Aqui em Rio Branco mesmo. E bem debaixo da que pede a Pui. Acho que muitas pessoas que vão no mercado ali, têm oportunidade de adquirir um alimento saudável. E uma coisa super interessante, quem está ali comercializando diretamente aqueles produtos, são o produtor. Então, quer dizer, aquele conceito atual de agricultura orgânica está se fazendo. Você tem um alimento sadio, você tem um alimento ecologicamente produzido, e você tem o quê? Tem ali uma agregação, uma distribuição mais justa, de uma renda. Você não está comprando de uma grande empresa, na verdade, você compra diretamente do produtor. Isso também tem relação com o conceito de agricultura orgânica, de alguma forma, esse valor social? Com certeza. Se a gente falar em conceito, falar em certificação, de seja qualquer produto orgânico, se não pensar nessa distribuição mais justa, da renda ao longo da cadeia, a gente não é sustentável. A gente está indo para uma prática, com certeza que futuramente não teremos continuidade a serviço. Se não trabalhamos essa parte social e econômica dentro desse conceito de agricultura orgânica... É muito difícil de elas conseguirem realmente se sedimentar. Jorge, e eu te pergunto, qual é o impacto que esse tipo de atividade tem na saúde das pessoas? O que uma pessoa ganha consumindo, em termos de saúde, consumindo um produto que não tenha sido produzido à base de agrotóxicos? Inúmeros. Eu tenho sempre como referência, a gente se fala que a faixa etária da população brasileira aumentou nos últimos anos. Divido uma série de avanços que teve em diversas áreas. Mas aqui para nós, que é uma coisa bem mais presente, se a gente pega como referência nossos avós, nossos pais, a disposição que essas pessoas chegaram a uma certa idade, a longevidade que tiveram. Então, isso para mim está diretamente relacionado... Com o que eles consumiam durante a vida. Com o que eles consumiam durante a vida, o modo de vida, e a alimentação que eles têm, que é a alimentação com base em produtos naturais, onde a base da produção é a natureza. seja diretamente através da nutrição dos solos, ou seja diretamente de outros produtos coletados diretamente na floresta. É verdade. Você não vê um seringueiro morrendo de infarto, de problema cardíaco, e mesmo tendo passado a vida inteira comendo banho de porco, ou coisas do gênero, né? Por que será? Isso deve ter alguma coisa a ver com as outras coisas que ele ingeria durante a vida. Jorge, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Obrigado, Diogo, pela oportunidade. E a gente aqui, em nome da Secretaria Municipal de Agricultura, agradecemos e convidamos você, a população em geral, a conhecer, visitar essa feira permanente, como também outras atividades que a gente faz lá dentro da Secretaria Municipal de Agricultura. Bacana. E daqui a pouco, não sai daí, a gente vai continuar esse bate-papo sobre a agricultura orgânica com o Zoom, ele que é representante do Ministério da Agricultura aqui no Estado. Daqui a pouco a gente volta. Música 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 Ideias da Aldeia está de volta e hoje a gente está batendo um papo sobre a agricultura orgânica. No segundo bloco, eu vou conversar com o Antônio Barbosa, mais conhecido como o Zoom, que é coordenador do setor de agricultura orgânica da Superintendência Federal de Agricultura no Acre, que é a representação, na verdade, a representação do Ministério da Agricultura e Abastecimento aqui no Estado. Boa noite, bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Zoom. Boa noite, Diogo. Olha, é um prazer, uma satisfação participar do seu programa mais uma vez e a gente poder saber que estamos falando com os 22 municípios do nosso Estado. Então, me coloque à sua disposição para qualquer pergunta dentro de agricultura orgânica, dentro da Semana do Alimento Orgânico, para que a gente possa esclarecer. Com certeza. No primeiro bloco, a gente conversando com o Jorge Rebouças, a gente teve uma ideia do que representa a agricultura orgânica, tanto em termos históricos, quanto qual é a relação que esse tema tem com a vida das pessoas aqui no Acre. E aí, eu queria te perguntar, você é um dos coordenadores, junto com o Jorge e outros parceiros, da Semana, Segunda Semana Nacional do Alimento Orgânico, que acontece no Brasil inteiro e tem, claro, a sua manifestação aqui no Acre. Eu queria que você explicasse um pouco o porquê dessa semana, quais as atividades e também quais as atividades que ocorrem dentro dela. Ok, Jorge. A Segunda Semana do Alimento Orgânico, ela é um evento nacional, está acontecendo nesse período agora, do dia 24 até o dia 30 de junho. O ano passado ela aconteceu no mês de setembro, esse ano foi antecipado agora já para junho, por conta das eleições, também por conta até da Copa do Mundo. Ele visa, na verdade, e eu tenho que dizer que isso é uma promoção do Ministério da Agricultura, através da coordenação de agroecologia, onde está inserido aí o programa de agricultura orgânica do Ministério, e é uma promoção do Ministério numa parceria com o Ministério do Meio Ambiente e também com o Ministério da Reforma Agrária. O que é isso? Visa principalmente divulgar os produtos orgânicos já existentes no Brasil inteiro e fazer aproximação do produtor ao consumidor e vice-versa. O Brasil é um país que já produz hoje milhares de toneladas e já inclusive comercializa coisa de mais de 500, 600, vamos falar em bilhões de dólares já de produtos orgânicos. O Brasil hoje tem, cultivo em média, 6 milhões e meio de hectares de produção orgânica. E isso engloba aproximadamente 20 mil produtores orgânicos. Desses 20 mil produtores, 80% são pequenos produtores, que é esse o produtor que, na verdade, leva o alimento à mesa do consumidor. Porque o grande produtor, esse trabalha mais para o agrobusiness, trabalha para o agronegócio brasileiro, para a exportação. Então, o governo federal, através do Ministério com essas parcerias, criaram esse evento, que isso vai acontecer ao longo dos anos, e lógico que cada ano com maior ênfase, com maior estrutura, exatamente para divulgar, para mostrar para o próprio consumidor brasileiro que deve ser o maior beneficiário disso aí, é que nós temos produção orgânica para oferecer, para botar na mesa. Então, visa isso. E mostrar também, Diogo, que a agricultura orgânica, o produto orgânico, ele não é só, como se diz, um produto isento do agrotóxico, dos fertilizantes. Tem outros valores. Não, mas tem outros valores. O que está por trás disso é exatamente a incorporação dos atributos. E esses atributos aí são os sociais, são os ambientais e o econômico. Porque se visa lucro. Não pode se dizer que se faz agricultura orgânica sem pensar em lucro. Agricultura orgânica é feita, e feita com muita técnica, que há um equívoco muito grande, que eu queria deixar claro aqui, falar ao telespectador, é que a agricultura orgânica não é agricultura, quer dizer, praticada no empirismo. Ela é uma agricultura praticada com técnica, com técnica e técnicas avançadas. E o Brasil é dominante dessa tecnologia. Pois é, Zul, só te interrompendo, e eu acho que cabe essa pergunta, para o agricultor que está assistindo essa entrevista agora, no Jordão, por exemplo, que ouve falar em agricultura orgânica, que até tira alguns produtos da floresta, faz o extrativismo, e com esse extrativismo ele tem produtos orgânicos na sua mesa, come com a sua família. Que técnicas são essas? Para uma pessoa, para um pequeno agricultor desenvolver essa técnica da agricultura orgânica, é muito difícil? Não, não. Inclusive, as técnicas utilizadas para a agricultura orgânica, ela leva a grande vantagem de você ter a grande maioria dos produtos utilizados para o combate às pragas e às doenças, você tem na própria propriedade. E às vezes você usa a mão de obra familiar, né, para adquirir esse produto. Existem inúmeras e inúmeras receitas de combate a pragas e doenças, e eu devo já ressaltar aqui também, Diogo, que quando a gente fala em pragas e doenças, a gente pensa que há no universo do mundo, do reino animal, onde estão inseridos os insetos, que a gente quando fala em agricultura, pensa logo em praga, e quando fala de praga, pensa logo nos insetos. E que são tão poucos os insetos que atacam as culturas, que atacam exatamente, que causam prejuízo ao agricultor e à agricultura, que se você for analisar num universo de um milhão de espécies, nós vamos ter apenas em torno de 10% dos insetos que atacam. E às vezes eles atacam porque nós mesmos obrigamos ele a fazer aquilo, porque às vezes você tira o alimento dele, o alimento que está ali no meio ambiente, combatendo com um veneno, com um inseticida, um fungicida, um herbicida. E ele vai atacar a planta. E aí o outro inseto que está ali naquele convívio, que a agricultura é isso, a agricultura orgânica é isso, é esse convívio, é esse respeito à natureza, é essa integração da biodiversidade que está ali naquele meio, as microvidas que estão no solo, e você força com que às vezes um determinado inseto venha atacar uma cultura, quando na verdade ele não está ali para atacar aquela cultura, ele vai atacar porque às vezes você combateu o inimigo natural dele. Com um inseticida. Com um inseticida, né? E são tão poucos. E o importante, e ao telespectador que está nos assistindo, é que o respeito a essas vidas que estão aí, olha, o convívio é salutar, a gente chama às vezes a erva daninha, ah, porque minha cultura está invadida por uma determinada erva daninha, você esquece que aquela erva não é daninha, ela é, acima de tudo, é uma indicadora, ela está ali para indicar que o seu solo tem problema, que o seu solo está ácido, que o seu solo está raso, o seu solo está, como se diz, está tendo retenção de água, está acontecendo alguma coisa, porque para a agricultura orgânica o conceito de solo é que ele é vida, é diferente. Ele não é só terra. Ele não é um mero suporte. O solo não é um mero suporte para a agricultura orgânica, ele é um mero suporte para a agricultura convencional, que você vai viver a vida toda utilizando apenas como forma, né? Porque você vai lá colocar na planta os nutrientes químicos, os fertilizantes químicos, a praga vai chegar ali porque aquela planta está, com certeza, em desequilíbrio com a natureza, e vão atacar porque a própria planta vai emitir mensagens da natureza, que ela precisa sair do meio, né? E aí você vai começar a tocar veneno, tocar veneno, você vai só mandar dólares para quem já tem muito, né? Você, cada um produto químico que você vai comprar no comércio, você está enviando dólar para alguém que está produzindo ele, que essa produção vem das grandes multinacionais. Então, o importante é esse convívio, é você observar que você tem no meio natural como combater e como conviver com essas pragas e esses insetos sem causar dano nenhum ao meio ambiente, que isso é fundamental. E esse tipo de prática é uma prática muito comum na região amazônica e no nosso estado? E, assim, dentro dessa pergunta, quais são, que programas são pensados em termos de políticas públicas para essas pessoas que vivem disso e que trabalham nesse sentido? Eu já devo te adiantar que o Acre, na verdade, partiu na frente, aqui na região norte, e posso até dizer que no Brasil o Acre partiu na frente. Posso te dizer que é o primeiro estado brasileiro a fazer a agricultura orgânica de forma institucionalizada, via governamental. Porque a agricultura orgânica, ela vinha sendo praticada, já, como falou o colega Rebouças aqui no primeiro bloco, ela já vem sendo praticada ao longo dos anos. Mas, assim, através de uma instituição, principalmente religiosa, por exemplo, a Fundação Moquite Okada no estado de São Paulo. Porque Moquite Okada foi uma corrente de agricultura biológica, ecológica, a corrente Bill Mollis da Austrália também chamou de agricultura orgânica. Então, são várias correntes, né? E ela vinha sendo praticada, sim, em outros estados, no caso de São Paulo, do Paraná, mas mais por instituições, por ONGs. E o Acre foi o primeiro estado que trouxe para... Para dentro do governo. Para dentro do governo. E iniciou na Superintendência Federal de Agricultura, no ano de 97, nós demos o pontapé inicial. Nós não tínhamos nenhum, nós não tínhamos... Dentro da estrutura da Superintendência não existia. Nós criamos esse setor dentro do Ministério da Agricultura, porque tivemos apoio de superintendentes, tivemos apoio de colegas, chamamos o produtor, chamamos os parceiros, e a Prefeitura é nosso parceiro desde o início, como é também outras instituições, no caso ONGs, como o PESACRE, CPI, CPT, Universidade Federal do Acre, Embrapa. A gente chamou todo mundo para um grande, vamos dizer assim, um grande seminário, e aí se criou um termo de cooperação com esses parceiros. Nós somos 21 parceiros que trabalham, cada um com suas atribuições, e cada um tem suas contribuições. Devo dizer que a Prefeitura é um dos grandes parceiros que vêm conosco, inclusive, trabalhando paritariamente e dividindo responsabilidades e não está presente só nos bônus, mas também nos ônus. A CETE também é um parceiro nosso, como sendo órgão do governo do Estado, é um parceiro, tem nos ajudado bastante. As associações de produtores também? As associações de produtores, os produtores que começaram a perceber da importância disso aí, e também a gente pode dizer que eles avançaram muito nessa área de conscientização, e isso vem se formando. Então, o Acre hoje é um Estado que tem destaque nacional por conta desse trabalho que já existe. Nós trabalhamos muitos hectares já de agricultura orgânica no Acre, temos um número de produtores já considerado, nós já treinamos produtores, como também técnicos e outras pessoas interessadas, em 20 municípios do Estado. Nós só não conseguimos chegar através do Ministério da Agricultura e essas parcerias em dois municípios, que foi o Jordão e o município de Santa Rosa, mas se Deus quiser esse ano, vamos chegar, temos já programação para isso. Então, o Acre tem uma produção considerável já, não só de hortaliças, mas frutíferas também. Estamos partindo para a criação de animal, quer dizer, incentivando isso aí. O BASA é um parceiro que tem se colocado à disposição por questão do crédito, né? Inclusive, foi criada uma planilha de chá na parceria também para que o BASA crie e faça financiamentos diferenciados dos financiamentos para o produtor convencional, porque aí não entram os agrotóxicos, que é uma coisa que pelo menos um terço praticamente dos recursos destinados já vão direcionados a insumos, compra de fertilizantes e insumos de uma maneira geral. Na agricultura orgânica isso não vai ser preciso, né? Esse dinheiro vai ser revestido em outra coisa. Então, a coisa está funcionando assim. Zun, e com essa rede de parceiros e de investimentos nessa área da agricultura orgânica e na construção de produtos orgânicos que vai além da própria agricultura, né? Porque o próprio incentivo ao extrativismo, como o Jorge Rebouças tocou no primeiro bloco, também é uma forma de você implementar esse conceito orgânico aos produtos que chegam à mesa dos brasileiros, dos acreanos. Aqui no Acre, com esse nível de investimento, o que as pessoas têm comido, os alimentos que têm chegado à mesa das pessoas, você tem uma ideia de índice de quanto disso é orgânico, é produzido de maneira orgânica? Olha, os produtos advindos do extrativismo, com a lei que trata, ou a lei dos orgânicos, vamos dizer assim, que é a lei 10.831, que está em fase de regulamentação, ela foi promulgada no dia 23 de dezembro de 2004, aliás, 2003, e ela está agora em fase de regulamentação com suas instruções normativas e o decreto presidencial. Talvez, no máximo até agosto, ela deve entrar em vigor já com todas as suas instruções normativas, se não me engano, são cinco instruções normativas. Uma que vai tratar de produtos orgânicos de origem animal, uma que vai tratar de produtos orgânicos de origem vegetal, uma outra que vai tratar de produtos orgânicos extrativistas, uma outra que vai tratar de produtos orgânicos processados, textos, enfim, são, se não me engano, cinco instruções normativas. E ela insere já no bojo da lei os produtos extrativistas, todos os produtos extrativistas como produtos orgânicos, desde que eles sejam explorados com sustentabilidade. Eu não vou considerar como orgânico um produto que você vai lá, derruba a árvore para retirar o fruto, né? Então, e que você queima a propriedade, e que você, enfim, pratica, produz com práticas convencionais. Mas aqueles produtos advindos da floresta, e que são produzidos com sustentabilidade, e que têm acompanhamento de órgãos responsáveis, e órgãos, como se diz, voltados para a produção orgânica, eles são considerados, sim, orgânicos. E posso dizer no Acre, respondendo a sua pergunta, que o Acre é um estado peculiar disso aí. Talvez pela própria política de governo, da sustentabilidade, da preservação ambiental, que isso é norma, que isso é lei nacional e internacional, qualquer, quem estiver no governo vai ter que... Tem que cumprir isso. Vai ter que cumprir, vai ter que preservar, não tem como, vai ter que preservar mesmo. E esse governo já tem esse pensamento, está voltado para isso. Então, o Acre já tem essa vantagem. Então, posso te dizer que no Acre já não existia tradição do uso dos venenos. Isso aconteceu na década de 70, 80, exatamente com os probô. Quando veio o probô, o plantio de seringueira. A seringueira, por ser uma planta da floresta, que está aí disposta a três, quatro plantas por hectare, na hora que ela foi para o campo convencional, ela se tornou exposta a uma série de pragas e doenças. Então, aí veio, sim, os agrotóxicos. Vem muito agrotóxicos nessa época. Daí, posso... Quer dizer, com a extinção, com a desistência do seringueira de cultivo, também diminuiu essa concentração. Agora, se você me perguntar, no Brasil, aí eu vou te dizer que o Brasil é um dos países que mais joga agrotóxicos no seu meio ambiente. E eu posso te dizer, eu tenho números, no ano de 2004, eu ainda não tenho informação de 2005, foi colocado no solo brasileiro, no nosso meio ambiente, 400 mil toneladas de veneno. Isso implicou numa evasão de receita, de dinheiro mandado para fora para pagar esses venenos, de 2 bilhões de dólares. O Acre, graças a Deus, não temos ainda esse problema. Então, o nosso produto que nós consumimos aqui, a grande maioria são produtos, sim. Ele pode até não estar sendo atendido à parte social, à parte ambiental, ambiental, como um todo, mas ele está isento, sim. Concerne a produção, ele está isento, sim. E agora, com a agricultura orgânica, a tendência é que essa conscientização aumente e de modos que, até mesmo durante essa semana do alimento orgânico agora, nós estamos distribuindo nas escolas, nós pegamos algumas escolas que já trabalham o programa de meio ambiente, em parceria com o Ministério da Educação, uma castilha que ela foi elaborada e ela foi a parte, vamos dizer assim, de... A parte gráfica foi feita pelo Ziraldo. É, foi feita pelo cartunista Ziraldo, uma castilha muito simples. E ela é, na verdade, já um incentivo para que as crianças cheguem em casa, mostrem para o pai, mostrem para a mãe. Vai disseminando essas ideias. Para eu ver o que é que nós vamos consumir, o que é que nós estamos comendo. Então, é uma das partes do programa de agricultura orgânica. Bacana. Zum, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Eu que agradeço e me coloco à disposição, quero agradecer a oportunidade que vocês estão dando e dizer que tudo isso que a gente vem tentando e vem conseguindo fazer é fruto de um trabalho, de uma equipe. É uma equipe. E eu tenho que dizer que lá no Ministério da Agricultura eu recebo o apoio e o apoio maciço do nosso superintendente, que é uma pessoa que está voltada para isso, que dizer não em nenhum momento dificulta. Porque eu tenho que dizer a você que dentro da estrutura da superintendência ou do Ministério, essa coisa é muito recente. A gente fazia isso na marra, com o apoio do superintendente, porque, como se diz, está voltado para isso também. Uma equipe que trabalha conosco, eu trabalho juntamente com mais duas colegas agrônomos e um colega, que é o Caetano, que trabalha comigo, a Rosângela, a do Carmo, que são engenheiros agrônomos, que também fazem parte. E o apoio também dos colegas. Eu tenho que dizer que nessa Semana do Alimento Orgânico está sendo apresentada uma peça que chama-se Antes que a vaca vá para o brejo. Ela está focada exatamente para esse problema de doenças no campo, doenças nos animais, doenças na planta, o problema da afotoxina na castanha, da brucelose, da fitose no gado. E aí formou-se um elenco de colegas dentro da própria superintendência, que são atores e atrizes, são médicos veterinários, são agrônomos, são filhos de servidores, que estamos levando nos municípios, como falou o Rebouça, nós estamos em Plácido de Castro, resolvemos estender ao município de Plácido de Castro, de Bujari e de Sena Madureira, onde nós estamos levando palestra com profissionais focados também para isso e apresentação da peça para que as pessoas comecem a se inserir e despertar para isso aí. Zum, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo sobre a agricultura orgânica. Até a próxima, a gente se vê. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto